Ninguém sentava nesse carro, não volta porque não tinha Onde tudo está passando, onde tudo está passando Tava pra azul e lê, tava pra azul e lê Tava pra azul e lê, tava pra azul e lê Você passa um ano e tem, dizendo que gosta de mim Mas tu não chega até ver, óbvio, você fica doido Eu pedi o que não vejo, esse é o meu preto Ou você não me deve, parece o quê? Hoje que peço o juiz, amor, amor É o amor, não me lê, é o amor, não me lê Já o amor, não me lê, vive mais, vive sem ser você Não brinhe a tua cura, por quê? Porque não dá fé, eu tô vivendo atrás de mim Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo pra trás, é óbvio, é óbvio, é óbvio, é óbvio